Esse vídeo aqui não vai ter muita firula não, tá? Eu só queria falar uma coisa com vocês, muito importante. Até no evento aí, 19 e 20 de setembro, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sobre a teoria da evolução de Darwin versus design inteligente. Então eu queria explicar pra vocês o que é design inteligente dentro da visão científica. O design inteligente, certo, seria uma forma de burlar a academia, que foi criada há muito tempo atrás, já que eles não aceitavam a ideia do criacionismo. A academia nunca viu com bons olhos o criacionismo. Então uma forma que um escritor, que um espertalhão achou, de fazer com que a ideia do criacionismo entrasse pela academia dentro, que fosse aceita pela academia, e que eles pudessem publicar livros didáticos para serem colocados em salas de aula, para serem ensinados aos jovens que o criacionismo seria possível, foi chamar esse criacionismo de, entre aspas, design inteligente. O que seria design inteligente? Seria um desenho inteligente? Seria uma construção inteligente? O design inteligente, ele sugere intenção, tá? Ele sugere uma intenção de criação. E o universo, gente, não foi criado, não existe evidências disso, não é falseável, tá? Isso é pseudociência, pseudociência. Eu me admiro muito, o reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte dá voz a um tipo de evento desses, tá? Esse aqui, ó, é um cartaz que eu nem deveria colocar aqui, porque eu estou fazendo propaganda disso, mas esqueçam isso, esqueçam esse evento. Façam com que esse evento fracasse, por favor. Isso é uma vergonha, é uma vergonha alheia. É muito importante que os nossos jovens de hoje em dia aprendam a diferenciar o joio do trigo, tá? Se eu falar aqui, se eu fizer um vídeo sobre física quântica, o pessoal vai torcer o nariz, não vai querer ver. Se eu falar um vídeo falando o que é um VIH de confirmação, vão torcer o nariz, o pessoal vai achar isso deve ser chato, não vou ver não. Se eu fizer um vídeo aqui falando sobre o que é o efeito Dunning-Kruger, o pessoal vai achar que é besteira. Mas se eu fizer um vídeo, como apareceu agora, dizendo que a marinha da aviação dos Estados Unidos botou pra fora vários documentos falando sobre o avistamento de OVNIs pelos pilotos dele, ah, vai encher de views, vai encher milhares de views, porque tá vendo, não falei? Olha aí, existe extraterrestre, quando na verdade não foi sobre extraterrestres, eles falaram sobre OVNIs. O que é OVNI? Objeto voador não identificado. E ponto final, qualquer coisa que se falar depois disso é achismo. É a mesma coisa que a sigla UFO, UFO, Unidentified Flying Objects. Não tem identificação, é ponto final. Então o design inteligente é pseudociência. Esqueçam esse evento. Eu sou da resistência científica, com muito orgulho. Tá aqui o Ciro da Resistência. Inscrevam-se nos canais, deixem um like ou dislike. Se vocês não gostaram do que eu falaram, pode botar o dislike aqui, que também dá relevância no meu vídeo. Era isso que eu queria falar com vocês, sem mais delongas. Isso é muito sério, gente. A gente precisa sair da obscuridade. Nós precisamos fazer a ciência correta e divulgar a ciência correta. E como eu sempre digo, canal pequeno tem direito à credibilidade, sim. Desde que faça isso que eu tô fazendo agora. Faça a ciência correta, de maneira correta. E não espalhar besteiras, imbecilidades para o povo. Para os nossos jovens, que precisam aprender a ciência correta. Precisam aprender a separar os joios do trigo. Para aprender e escolher os nossos representantes no futuro. Muito obrigado a todos. Deixem um like. Um abraço. Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau. Tchau.